Todo mundo já criou o seu jogador no videogame e fez aquela carreira maravilhosa, passando e sendo vencedor pelos maiores clubes do futebol europeu. Mas existe um cara que conseguiu fazer isso na vida real, e eu vou te contar essa história. Hoje nós vamos falar sobre o João Cancelo, o lateral português de 29 anos, que conseguiu transformar a sua carreira como jogador profissional em um modo carreira da vida real. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vale muito a pena. O João Cancelo, como a maioria das joias do futebol português, foi revelado nas categorias de base do Benfica, subindo para os profissionais aos 20 anos de idade, em 2014. Mas o Cancelo ainda era muito jovem, muito cru, e não teve oportunidades no clube português. Por conta disso, no ano de 2015, ele se transfere pela primeira vez na sua carreira, sendo contratado pelo Valencia, da Espanha, por 15 milhões de euros. Jogando no futebol espanhol, finalmente o Cancelo tem sequência de jogo, e consegue demonstrar o seu potencial como lateral, sendo muito veloz, com um ótimo passe e muita visão de jogo. Pelas boas atuações que teve no Valencia, o Cancelo despertou o interesse da Inter de Milão, que contratou o lateral por empréstimo em 2017, sendo o terceiro clube da sua carreira. Nessa temporada em que esteve na Inter de Milão, o Cancelo foi relativamente bem, o suficiente para ser desejado pelo rival, a Juventus, que o contratou em 2018 por 40 milhões de euros, sendo o quarto clube da sua carreira. Não perde a conta não, hein? Jogando na velha senhora, o Cancelo foi muito bem. Titular absoluto, campeão italiano e conquistou o coração da torcida. Mas também só ficou por um ano na Juventus, porque as suas boas atuações fizeram com que o Pepe Guardiola pedisse a sua contratação. Dessa vez, o Manchester City, por 65 milhões de euros. E sob o comando do Guardiola, o Cancelo atingiu o seu auge, empilhando títulos e se tornando um dos melhores laterais do mundo. Inclusive jogando tanto na esquerda quanto na direita. E o casamento entre João Cancelo e Manchester City foi de muito amor durante três anos. Até que no fim de 2022, após ficar alguns jogos no banco, o Cancelo se desentendeu com o Guardiola. E por isso, em janeiro de 2023, o lateral português foi emprestado para o Bayern de Munique. O sexto clube na sua carreira. Na Alemanha, também chegou jogando muito bem e foi campeão da Bundesliga. Mas, apesar do bom desempenho, também teve alguns desentendimentos por lá. E o Bayern de Munique não quis renovar o empréstimo. Sem espaço no Manchester City, o João Cancelo foi emprestado mais uma vez. E agora para o Barcelona. O sétimo clube que ele vai defender na sua carreira. Vamos ver se, sob o comando do Xavi e ao lado do seu compatriota João Félix, ele consegue se firmar no Barça. E, para mim, ainda é um dos melhores laterais do mundo. E nem adianta criticar, porque se você já jogou videogame, com certeza já fez uma carreira sim, pulando de time grande em time grande. Eu, inclusive, no lugar do Cancelo, faria a mesma coisa. Enfim, em nove anos de carreira, o João Cancelo já passou por sete clubes diferentes. Eu acho que, para um lateral, isso deve ser um recorde. Não esquece de deixar aqui a sua opinião sobre a carreira do João Cancelo. E se você acha que ele vai dar certo no Barcelona. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima!